O coronel da Polícia Militar do DF, que responde por crime de estupro, é exonerado. Quem tem os detalhes pra gente é Rafa Cadengue. Pois não, Rafa? Pois é, Henrique. Agora falando desse assunto muito sério, também grave, que aconteceu no último dia 9 de abril, sobre o coronel Edilson Martins da Silva, né, de 47 anos. Ele foi exonerado do cargo que ocupava na Polícia Militar. Ele, inclusive, era diretor de Planejamento e Gestão de Contratos do Departamento de Saúde do Comando-Geral da Polícia. Ele foi exonerado após a publicação do Diário Oficial do Distrito Federal, uma publicação extra, nessa terça-feira, após tudo o que aconteceu no sábado, dia 9 de abril, né, Henrique? Quando ele foi, então, flagrado aí na madrugada de sábado, né, segundo aí a própria confissão dele, em depoimento à polícia, que ele teria dado carona a um homem, né, um jovem de 21 anos, ali próximo já a Taguatinga, teria oferecido drogas a esse homem, e eles teriam ido, então, até um motel na BR-070. Dentro desse motel eles teriam discutido, teriam brigado. Esse homem, inclusive, de 21 anos teria pegado, né, A arma desse coronel da Polícia Militar disparou várias vezes no hall, na entrada desse motel e afirma que foi estuprado por esse coronel da Polícia Militar. Um assunto muito grave, um assunto muito sério, que infelizmente aconteceu também aqui no DF e terminou agora com a exoneração do cargo desse coronel da Polícia Militar. Bem, o coronel, nesse momento, é exonerado do cargo, ele tinha um cargo de direção na Polícia Militar e, em breve, ele pode ser expulso da Polícia Militar do DF, não é isso? O Rafa, explica pra gente. Exato, exato. Nesse momento ele foi exonerado do cargo dele, como diretor do Departamento de Contratos de Saúde do Comando-Geral. Mas a investigação pelo crime de estupro continua, ele não ficou detido lá no batalhão da Polícia Militar. É importante lembrar aqui no momento, então, que tudo aconteceu, após tudo que aconteceu, os primeiros depoimentos, o início da investigação, tanto na Polícia Civil, quanto também na Corredoria da PM, ele alegou um mal-estar, passou muito mal e foi, inclusive, encaminhado após ir para a UTI para uma clínica psiquiátrica. Ele está sendo monitorado 90 dias agora com tornozeleira eletrônica e, claro, com o avanço das investigações, caso seja confirmado o mesmo crime de estupro que é investigado, ele deve também ser expulso da Polícia Militar. Ao vivaço no balanço! Rafa Cadengue!